Celso Tostini, qual é a avaliação que você faz da participação dos brasileiros aqui no Parapanamericano da Venezuela? Acredito que foi tudo dentro do esperado, com excelentes resultados. Essas 35 medalhas, 12 de ouro, 12 de prato e 11 de bronze, acho que veio realmente confirmar aquele favoritismo e aquela expectativa que a gente vê até aqui. O que você acha que foi o fator determinante para o Brasil sair daqui em primeiro lugar e conquistar tantas medalhas assim? Foi a superação pelos obstáculos enfrentados nessa viagem. Realmente acho que naquelas classes que faltou um pouquinho na final, principalmente por equipe, quem sabe tivessem feito uma viagem mais tranquila, com maior descanso, acho que acredito que seria até maior em medalhas. Agora, qual é o próximo passo? O que o Brasil vai fazer para melhorar ainda mais essa marca? Eu disse que agora, como objetivo aqui do Parapan, era classificarmos o Paro Mundial, conseguimos através das competições de idó, classificar três atletas. Então, eu acho que a busca maior é incrementar aqueles atletas que têm possibilidade de entrar pelo ranking, ou através de pontos, através de eventos como a Copa Tango na Argentina e o Alberto Brasil. E com isso, classificar o maior número de atletas ainda para o Mundial do Norte de Renda agora. Parabéns pelo trabalho, Tuchino. Muito obrigado.